Obrigada, doutor. E que lá, a vítima teria contato em direção a ele, então ele se ofendia. Foi lá, tomou o celular da vítima e quebrou o telefoneia. Posteriormente, ele pediu para ser levado para casa, o que é dizer, com muitas comunidades que ele queria evitar problemas, mas devido à percepção da vítima, que seguiu a percepção da vítima, seguiu ele e achou muito bem nas detalhes de outras, onde a palavra seria ele mesmo, ele se sentia seguro ali, apertando o órgão público ali com seus colegas de trabalho. Chegando no local, ele fez tudo dele, era pedido para fechar o portão, mas a vítima chegou em seguida e ali a vítima tentou pegar o celular de novo e ele disse para a vítima, não, já quebrei esse celular, não tem mais nada aqui comigo. E nisso a vítima deu a volta no carro e ele dizia que tentou entrar no motorista para ligar a caminhonete, a vítima entrou no passageiro do outro lado e pediu o deficiência. segundo o relato do autor, ele sofreu versões lá dentro da minha mente, porque a vítima está aí do outro lado, acredito ele, e que foi até que num momento a vítima falou eu vou do outro lado, vou fechar a porta e vou aí do outro lado. E fechou a porta, ele falou que não viu a alternativa, você pegar a arma de fogo e quando viu a vítima passando, correu, ele disparou, disse ele que poderia, porque sei que pudesse, sobre alguma agressão da vítima, que era maior e mais forte que a vítima do outro lado. Doutora Ana Beatriz, o pessoal tem falado que o áudio está ficando um pouco prejudicado, aí, se a senhora pudesse aproximar um pouquinho do celular, que eu acho que fica melhor. E depois, doutor Renato, eu volto para o senhor, de repente, repetir alguma coisa que os nossos colegas não entenderam. Pode ir, doutora, desculpa. Agora, a partir das declarações do autor, nós vamos dar prosseguimento nas investigações, estamos aguardando a conclusão de todas as lausas periciais, vamos realizar mais algumas oitivas e vencer a necessidade de mais alguma apuração. E depois, relatar os autos e enviar para a justiça. Ainda estamos trabalhando com as hipóteses de roubo do crime de homicídio com duas qualificadoras, substitutivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima e com o corte legal de ato de roubo. Bom, o pessoal começou aqui com as perguntas, doutora. O Leonardo Augusto, do Estadão, pergunta, foi confirmado que houve ajuda de outras pessoas para a fuga? Se sim, quem ajudou? Quem ajudou? Vou responder essa pergunta. Com relação aos auxílios, ainda é muito cedo para a gente definir se houve realmente a efetividade de alguém que auxiliou de fato a fuga dele. Houve algumas ajudas pontuais, que nós já identificamos, esses que fizeram essas ajudas pontuais, mas não aquela que ajuda efetiva, que dá para enquadrar no crime que possivelmente nós poderemos apurar. Mas é muito cedo ainda, no decorrer da semana, as próximas oitivas, as oitivas das testemunhas também, na cidade de Perdiz, onde abandonou a caminhonete de lá para o juros do local, aí sim nós vamos poder verificar, com certeza, se houve a participação efetiva de alguém que se enquadre no crime. O Felipe Rodrigues e o Rafael Pires, eles fazem, a Aline Diniz também perguntam a mesma coisa, se a alegação principal do secretário foi a legítima defesa. Isso, isso mesmo. Foi a legítima defesa, dizendo que só pegou a arma de fogo, esse tio redondado, que a BIT não estava agredindo, ele era na caminhonete, e que a BIT ameaçou e por outro lado. Ele falou, vou e vou do outro lado. E aí ele falou, não deu outra hipótese, você pegar, o que ele ativa, você pegar a arma de fogo e disparar. E nesse momento, ele fala que não se recorda de mais nada, que não sabe quantos disparos ele ter do ovo, como foi, ele ficou tanto transtornado, não se recorda. Aí quando a gente faz algumas outras perguntas, no sentido de, pô, você estava na secretaria ou no local que se sentia seguro, com vários amigos, por que ele se sentiu, por que ele foi com medo de pegar, você estava no local, na casa dele, algumas perguntas nesse sentido, ele preferiu pensar em silêncio. E o Felipe pergunta, onde é que ele estava escondido nesse período que a polícia esteve atrás dele? O Rafael Pires pergunta se ele estava em Brasília. E o Felipe continua, completa a pergunta dele, qual que foi a negociação entre a polícia civil e a defesa para que ele se entregasse? É, com relação ao local que ele estava, isso ainda é sigiloso, tá? Nós não vamos divulgar com relação a isso daí, porque faz parte do acordo com a defesa dele, com relação a isso daí. O local que ele estava escondido não vai ser divulgado pela polícia civil. Com relação ao acordo que nós fizemos com a defesa, há alguns itens também que nós vamos manter em sigilo, até que o judiciário tome ciência do acordo que nós fizemos. Então, tem alguns pontos que nós não podemos colocar, divulgar, porque pode colocar em risco a vida do Sr. Jorge Mala. Então, por enquanto, com relação à negociação e onde ele estava, é caráter sigiloso, tá? Obrigado. 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 O amigo Ando Thiago pergunta se o suspeito em depoimento deixou de responder alguma coisa quando perguntado. E se sim, qual que teria sido a pergunta que ele deixou de responder? Ele respondeu boas partes das perguntas, mas em determinado momento ele reservou seu direito constitucional para permanecer no silêncio. Com as perguntas de se ele havia se arrependido, como ele havia se sentido logo após ter atirado, ele também resolveu permanecer em silêncio quando perguntamos como se deu a funda dele em pedidos. Ele também não se manifestou. Delegado Walter André, o ex-secretário de obras Jorge Mala te mostrou arrependido de ter cometido o crime? Com relação a isso que o doutor acabou de falar, algumas perguntas, eles preferiram permanecer calado. Então, essa daí foi uma delas que a defesa prescriiu. Doutor Walter André, funcionário público que estava no local do crime, já foi feito o pedido de PAD para a exoneração? Desculpa, eu não entendi, ficou meio baixo. Sobre o local do crime, que havia funcionários públicos presenciando a ação, já foi pedido o PAD para a exoneração? O processo administrativo para a exoneração? Sim. Olha, o processo administrativo para a exoneração cabe à Prefeitura Municipal, tá? Com relação à participação daqueles, daquelas pessoas que lá estavam, todas elas foram ouvidas como testemunhas, né? Porque elas não participaram efetivamente do crime em si. Então, nós também estamos verificando, através dos vídeos e das demais testemunhas que nós ouvimos, que aquelas testemunhas que aparecem no vídeo, tiveram uma participação efetiva no crime. O motorista, que a princípio cometeu direção perigosa, estando com a vítima no capu do veículo e andando com o veículo, e, posteriormente, ele veio a tirar o veículo do local para o autor fugir, essa pessoa foi presa, foi identificada? Foi, foi identificada, o doutor Renato ouviu. Vai responder para o co-participação? Sim, aí que eu estou falando, com relação, além do homicídio, essas co-participações, o auxílio para que ele fugisse, vai ser verificado no decorrer do inquérito policial. Só no final, a doutora Ana Beatriz vai verificar se cabe o viciamento dessas pessoas ou não. Inicialmente, eles foram movidos como testemunhas, todos eles, porque o principal doutor que atirou efetivamente foi o Sr. Jorge Mara. Então, com relação à participação dessas outras pessoas, no decorrer do inquérito até o relatório, aí sim a doutora vai verificar a participação efetiva, se há ou não possível o crime que eles cometeram. Tem uma pessoa que pergunta aqui, doutor, como que pode ter sido legítima defesa, sendo que a vítima não teria apresentado nenhuma arma? Nesse ponto, a gente questionou ele, né, a questão dele estar desarmado, dele estar no seu ambiente de trabalho e a vítima não. De ter três amigos dele ali e a vítima não tinha ninguém. E ele permaneceu em silêncio nessas perguntas, nesse momento. As testemunhas no local alegaram que a vítima ficou gritando, não me mate, não me mate. Chegou isso à polícia civil? Não, essa informação é de todos os depoimentos que nós ouvimos. O que eles falam é que a vítima chegou pedindo o celular, quebra no celular, devolve o celular. E depois, quando gritar, ele está armado, a arma de fogo, a vítima com a pola e aí tomou todos os tiros. Pode ser que vá fora, na parte exterior, né, quando ele vai ao solo, ele tenha gritado isso. Mas ainda não chegou essa informação. Boa noite, Felipe, do G1. Eu gostaria apenas de confirmar novamente com o doutor, em quais crimes que ele pode ser enquadrado, além do crime, por exemplo, de um crime que tem feito a filha. A conexão está ruim, Felipe? Fecha o seu microfone, por favor. E o minhas inspeções também. Pode falar, delegado. Em quais crimes que ele pode ser enquadrado? Foi essa a pergunta do Felipe. Até o momento, nós estamos trabalhando com o crime de morro, quando ele tenta subtrair o celular que pertencia à vítima, com relação a gente está trabalhando com o crime de morro, em razão de o crime de vítima, mas que são de maneira... Para você que está nos acompanhando ao vivo, a gente está ouvindo agora a delegada lá de patrocínio, a respeito aí da prisão de Jorge Marra, suspeito de matar Cássio Remes. O meu camarada vai com a sociedade do porte de água de fogo. Ele disse que a água de fogo já se encontrava no meio do do outro. Doutora, repete, por favor, a sua resposta, porque a conexão ficou muito ruim no final, e aí a galera não escutou direito. Tá, e também estamos trabalhando com a hipótese da arma, com relação à arma de fogo, ao porte, porque ele já estava com a arma de fogo no veículo. Ela não foi utilizada unicamente para a caixa do crime. Então, se ele já estava com aquela arma ali, em data pretébica, ele pode responder sim, em tanto o delito do porte de água de fogo. A vítima foi alvejada no dedo, no interior da caminhonete? Desculpa. A vítima foi alvejada no dedo, no interior da caminhonete primeiro? Não, não. A vítima foi alvejada... O primeiro disparo correu na hora que ele correu. Agora, os demais disparam, e os locais que perfuraram a vítima, somente olha que os laudos... Senhores, boa noite. Com relação ao Jorge Marra, ele é ainda suspeito, ou ele já é o autor do crime? Para a Polícia Civil? Ele é o autor do crime, realmente. Pelas imagens já divulgadas para a imprensa, aquilo que nós já apuramos, ele já é investigado com relação a isso. Agora, se ele vai ser indiciado ou não, a doutora Ana Beatriz, que no final, no relatório, vai dar a decisão dela. Mas ele é o autor dos disparos. Mas a efetividade do indiciamento dele só ocorre com o relatório final da doutora Ana. As pessoas que ajudaram a fuga do autor, elas foram todas identificadas? Não, elas serão todas ouvidas. E aí, no final, que vai verificar qual a participação efetiva delas no homicídio e também com relação à participação do auxílio à fuga. Mas isso daí nós já respondemos que vai ser no decorrer do inquérito. Sobre o vice-prefeito de Perdizes, que esteve com a vítima e demorou a acionar a Polícia Militar, ele já foi ouvido? Ele já deu declarações para vocês? Não, ele vai ser ouvido amanhã, porque a perícia que foi lá, no dia dos fatos, fazer o local, verificar o veículo, recolher a arma, recolher o celular que estava dentro. Então, amanhã, uma equipe junto com a doutora Ana Beatriz, vai... Com relação a Jorge Marra, já há algum outro crime? A Polícia Civil trabalha com algum outro crime imputado à sua pessoa? Não, só... Com relação a isso, só os crimes que a doutora Ana acabou de falar, né? O possível roubo, se está em relação ao roubo, no homicídio, em si, é o principal a ser investigado e o possível o porte de arma. Se o crime do município vai absorver ou não o porte de arma, ou se ele está passando há dias rodando na cidade com essa arma, vai ou não se iniciar também o porte. No passado, não tem nada imputado sobre a pessoa Jorge Marra na Polícia Civil. Desculpa, nós não entendemos. No passado, há algum crime imputado à pessoa de Jorge Marra? A Polícia Civil tem essa informação? ou apenas este, agora, da última quinta-feira? Não, Jorge Marra tem apenas duas passagens pela Polícia por crimes ambientais, das quais ele foi indiciado, mas não foi preso e eu não sei como se deu o processo fora, a combinação. Mas ele tem duas passagens por crimes ambientais apenas. Quais os termos que foram negociados na reedição de Jorge Marra? É, com relação a isso aí, eu já expliquei na pergunta anterior, os termos são sigilosos, porque tem itens que podem colocar a vida dele em risco, então, isso daí é sigiloso todos os termos da negociação, desde sexta até hoje, às 14 horas, na apresentação efetiva dele e a pensão dele, tá? Doutor, o Rômulo, o senhor me disse a pergunta se a vítima sofreu um tiro na cabeça mesmo depois de ter caído ao solo. A prova pericial, como o doutor André disse, os lábuns ainda não estão prontos, mas o perito vai adiantar a gente as informações que a gente já é questionada durante o ativo e, igual ao não esteja pronto, o perito já me adiantou que sim, que três títulos já foram disparados enquanto ela estava já no nosso solo, deitada, e um título foi disparado a muita distância da cabeça. Segundo a viúva, a vítima... Doutor, deixa eu te... Segundo a viúva da vítima, a vítima vinha sofrendo já ameaças através do celular dele. Isso foi detectado no celular da vítima? O celular da vítima foi quebrado, tá? Foi quebrado e nós não localizamos. Segundo a oitiva do senhor Jorge Marra, ele descartou esse celular logo após ele tomar da vítima. Então, esse celular não foi localizado. Nós vamos verificar o celular que foi apreendido dentro da cabanete se realmente o que ele falou com o disco que foi periciado na cabanete para ver o celular. Se lá foi encontrado, é o celular da vítima ou se é o celular do senhor Jorge Marra. Ainda não temos essas informações porque está com a perícia de araxá. Doutor André, estamos ao vivo aqui no Plato de Notícias. Deixa eu te perguntar. Recebemos duas perguntas. Por que o advogado da família não participou do depoimento e a outra é se Jorge Marra vai à júri popular ou não? Desculpa, a segunda pergunta nós não entendemos. se Jorge Marra vai à júri popular ou não? Ah, sim. Com relação à defesa da vítima acompanhar a Oetiva, nós achamos por bem não deixar que ela acompanhasse. Pelo mundo que já estava acontecendo fora da delegacia regional, em fogo de artifício, eram os parentes bateram nos portões. Então, foi melhor a gente não abrir a delegacia regional para que ninguém entrasse mais. E já estava no último final da Oetiva do senhor Jorge Marra. Já faziam mais de duas horas e meia que estava com a Oetiva. Então, eu achei por bem não autorizar o advogado da vítima a acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, vai ser disponibilizado para ele todo o inquérito policial, inclusive, essa Oetiva que foi realizada hoje. para os advogados da vítima de Belo Horizonte, eu já passei em cópia integral do inquérito. Só falta essa Oetiva que foi feita hoje. E sobre ele vai a júri popular ou não? Sim, sim. Se for indiciado aqui pela doutora Ana Beatriz, se o promotor entender que foi homicídio e não o sírio da torcida, que foi um roubo seguido de morte, aí sim, se configurar a Oetiva em si vai para a júri popular, sim. É cedo para falar que a Polícia Civil vai acatar ou não a legítima defesa ou isso é só depois das investigações? Sim, entendeu? É cedo para falar se a Polícia Civil vai acatar ou não a legítima defesa do Jorge Marra ou isso é só depois das investigações? Olha, essa foi a menção apresentada pelo autor e na sua defesa, mas nós vamos recolher todos os elementos probatórios para o final de concluir isso. Ainda é cedo para dar um parecer se vai ser concluído assim ou não, mas com certeza todo o trabalho da Polícia está sendo empenhado para elucidar esse caso de acordo com a veracidade mais próximo da realidade do que realmente teria acontecido. Delegados, com relação a essa prisão preventiva, explica para os nossos ouvintes, é uma prisão até se elucidar tudo ou ele já fica preso até que haja o julgamento? Como é que fica isso? É o seguinte, a prisão preventiva ela não tem um prazo específico. A gente pediu a prisão preventiva dele porque ele estava atrapalhando isso na instituição da investigação. A gente precisava dele aqui para ele terminar o inquérito. A gente precisava de ouvir a versão do inquérito. Então a gente pediu a prisão dele porque estava em fuga e a gente precisava de ouvir. Então o nosso intuito no inquérito de prisão é terminar o inquérito com sucesso. A partir do momento que o inquérito vai concluso para o fórum a gente entendimento do promotor e do juiz se deve ou não continuar preso. E também há a possibilidade dos advogados da parte ou do promotor pedir o desporto. E aí vai depender do entendimento do juiz lá do caso se vale a pena ou não se deve ou não continuar preso. Para nós ele fez o seu depoimento o inquérito vai ser concluído agora então vamos dizer assim não interessa mais a prisão dele mas ele representa e pode ser um vício para ele ficar fora da cadeia também nesse momento. Então talvez você tenha recomendado que ele continue preso mas agora vai depender do juiz do promotor e não mais da delegacia a partir de agora. Doutor para finalizar o Felipe pergunta a partir desse momento quais são os próximos passos para a conclusão do inquérito e teve uma outra pessoa que perguntou também em relação ao prazo para a conclusão do inquérito. Agora nós vamos realizar algumas objetivas que ainda entendemos que está faltando vamos aguardar a conclusão da prova técnica e analisar se ainda a necessidade da produção de mais algum elemento. agora a próxima conclusão do inquérito tendo em vista que ele foi preso são 10 dias trabalhando com a hipótese de real preso. Ok eu agradeço a presença de todos pessoal e à medida que os dias forem passando amanhã a gente solta uma nota no final do dia né delegado né doutora também delegados para informar o andamento de investigações e dependendo do que acontecer a gente faz outra coletiva amanhã tá bom os delegados já explicaram tudo e eu estou percebendo aqui no chat que as perguntas já estão bem repetidas eu vou mandar também daqui a pouco o áudio dessa coletiva que eu gravei aqui enquanto vocês falavam e as pessoas que me fizeram pedidos aqui no whatsapp eu vou alinhar com os delegados sobre a possibilidade de atender ou não beleza muito obrigada e boa noite pessoal obrigada